Calma lá... O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. Calma lá... Vamos nessa! 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 A erva de picão é a flor vermelha? é a... flor vermelha? hora, hora, alguém verçado em ervas? Provavelmente nem tanto! Mas eu sei um pouco, por exemplo, que erva de picão é venenosa! Em doses grandes! Doses pequenas aliviam a dor e trazem sonhos agradáveis! É tudo que eu espero fazer por ela. O Grifo fez isso com ela? Com a Lena? Sim. Atacou ela de noite, ela estava andando pela floresta. De noite? Pela floresta? Em tempos de guerra? Se encontrando com um garoto. Os jovens, você sabe, fazendo tolices pelo amor. Os ferimentos estão curando, mas ela vai morrer. O sangue está acumulando em seu crânio, não há nada que minhas poções possam fazer para ajudar. Eu poderia tentar ajudá-la com uma das minhas poções. A Andorinha pode curar hemorragias internas. Mas? Poções de bruxos não são para humanos. Ela vai morrer mesmo assim. Sim. Uma morte calma, aliviada pelas suas misturas. Se eu der Andorinha para ela e algo der errado, a vila inteira vai ouvir seus gritos. Eu entendo. Faça como quiser. Estou procurando por Cáscara. Sabe se ela nasce por aqui? Hum. No fundo do rio, onde o canal é mais largo. Mas você sabe que é assim que tirar da água... Vai feder pior que uma carcaça de uma semana? Estou contando com isso. Estou caçando o grifo. Preciso da Cáscara para a isca. Eu estava pensando. Alguns anos atrás, tivemos problemas, afogadores sob a ponte. A vila toda teve que juntar dinheiro para contratar um bruxo. Agora quem pode arcar com a recompensa na cabeça de um grifo? Capitão Peter Sarr e uns outros nomes que esqueci. Ah, bom saber que os Cavaleiros Negros estão se preocupando com o nosso bem-estar. Duvido que o Imperador Emhyr se preocupe com vocês. Mas esse capitão pode se preocupar. Parece ser um homem decente. Não existem homens decentes no exército. Só existem ordens. Você não é daqui, é? Você é muito amarga. Um pouco demais para alguém que passou a vida em uma cabana no meio do nada. É verdade. E você está com pressa? Caso contrário, eu não usaria uma isca. Era só esperar o grifo atacar de novo. Acredito que poderíamos ter uma conversa interessante. Talvez da próxima vez. Incrível. Amém. 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 Angada está fresca. Mislavi acabou de sair de casa. Amém. Amém. Bem-vindo ao nosso buraco de merda. Amém. Amém. Sim. Você é um eslave? Shhh. Ouviu isso? Lobos? Não. Cães selvagens. Sim. Mais perigosos que lobos. Cães mais perigosos que lobos? Acho que não. É a verdade. Sabe por quê? Não, mas estou achando que você vai me contar. Lobos caçam para encher a barriga. Cães selvagens matam por diversão. Assim como os humanos. Sim. Eles aprenderam muito conosco. Por que não a crueldade também? Estou caçando algo maior. Os guardas de Nilfgaard que o grifo matou. Onde você encontrou eles? Ah, entendi. Você é um bruxo? Um matador de monstros. De quem estão falando na vila? Aham. Eu te mostro, claro. Eu te mostro, claro. Mas tenho que matar aqueles vira-latas antes que eles machuquem alguém. Você me ajuda? Quer dizer, se você não se importar em cegar suas lâminas de prata neles... Claro, o grifo não vai a lugar algum. Não? Mas os cães talvez vão. Então tenha cuidado agora. Vamos. Esses cães já estão causando problemas faz tempo? Desde que a guerra começou. Um soldado marchando pode parar para estuprar uma mulher. Estrangulá-la. Matar seu homem por diversão. Até mesmo trucidar uma vaca. Mas um cachorro. Um chute. E nada mais. Então esses vira-latas formam matíbeis. Eles são magos. Com tripas presas na espinha. Cobertos de sarnas. Mas não morrem. Porque são espertos. Mais ainda do que raposas. E odeiam muitos homens. Tarde demais. Atacou outro. Atacou outro. Atacou outro. Atacou outro. Atacou outro. Dieter. Você o conhece? Nós servimos na mansão do Senhor juntos, onde o exército negro está acampado agora. Ele era ajudante no estábulo, e eu era o caçador do Senhor. Mas isso foi antes. Bem... Muito tempo atrás. Antes do quê? Antes deles me expulsarem da vila. O que você fez? Nada. Eu sou uma aberração. Eu sou uma aberração. Desculpe. Eu prefiro não falar sobre isso. Eu também sou uma aberração. Sim. Mas de outro tipo. Se for licantropia, eu posso ajudar. O quê? Licantropia. Lobisomens. Já lidei com alguns casos no passado. Geralmente é uma maldição simples que... O filho do Senhor Florian e eu, nós nos amávamos. Dieter nos viu juntos nos estábulos. Eles me expulsaram. Florian se enforcou. O Senhor começou a beber e a propriedade caiu na ruína. Essa é a versão longa e curta. Sinto muito. Ah. Já é história antiga agora. Eu ia te mostrar onde encontrei os guardas de Nilfgaard. Venha. O grifo. Sabe alguma coisa sobre ele? Ah, não muito. Não é o meu tipo de caça. Mas você é o tipo dele. Só os instintos de sobrevivência devem fazer você se importar. Eu ando em silêncio pela floresta. Nenhum grifo pode me ver ou me ouvir. Legalidade расскgate está quando eu vou ACAREUIL descendido. Quebra bem. Nossa senhora rasgou a roupa para perá. Foi aqui. Um estava aqui, perto do toco, sem cabeça. O outro preso num galho, as tripas espalhadas, se esticando para... Cuide de você mesmo agora. Não há nada para lamentar. Eles eram de Nilfgaard. Eles eram rapazes como os nossos. Só usavam armaduras negras. Tenha uma boa caçada. O povo de Nilfgaard estava comemorando. O grifo interrompeu eles. O chão está preto, saturado com sangue. Um acampamento. Um acampamento. Vejo isso aqui. É... Salve怎么了? Um... St Livro-é Подue só o daqui. Um reactionário é umaha. Não dá uma peça aqui. 就ia de out DO' Tipo de terra-te como найтиanted. Obrigado por ele. Será rapidamente Estas pegadas são mais velhas e mais profundas, com armaduras pesadas, de Nilfgaard provavelmente. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O ninho do grifo, ao menos o que restou dele. Fêmea, as larvas nos ferimentos dela já nasceram. Já está morta há pelo menos uma semana. O outro grifo deve ser macho. Corte profundos por todo o corpo. Nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras não se defendeu. Atacou ela enquanto dormia. A ponta do bico está gasta, camadas de pelos cinzas, 10, 12 anos de idade. Grifos formam casais para o resto da vida quando são jovens. O macho deve ter a mesma idade. Corpo robusto, juba densa. Um grifo real. Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo. Caçou os nelfigardianos aqui na floresta primeiro. Depois começou a rondar a área. Fiz tudo o que pude. Devia falar com Vesemir. 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 Vesemir.